Música Horizonte, Minas Gerais Equipe L-Team BH 1,81m 28 anos Treinador Eli Pereira 94 lutas 12 vitórias por nocaute Campeão brasileiro Prodicão Rules E campeão pan-americano Prodicão Rules Recebam Tiago Michel Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A minha família que tá lá em casa Vem assistindo, galera, um beijão pra vocês